Fala galera, eu sou o Dezão, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Biólogo Curioso e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês um carinha bem legal, que é o bicho-pau não galera, esse aqui não é um bicho-pau esse aqui é um popularmente conhecido, pelo menos aqui no Nordeste, como Manemaga mas esse aqui, esse sim, é o bicho-pau, que nós conhecemos como bicho-pau e o vídeo de hoje vai ser para a gente aprender e diferenciar esses dois animais que na primeira vista são bem parecidos, mas são insetos que pertencem a ordens diferentes Bom, vou começar aqui com o Proscopie antes que ele pule né? que é um gafanhoto, esse animal aqui, o Manemaga ele é um inseto da ordem Hortótera que é a ordem dos gafanhotos e grilos e esperanças e essa ordem, a característica mais marcante dessa ordem é essa perna aqui, esse terceiro par de pernas não sei se vai estar dando para vocês verem que permite justamente ele fazer o que ele acabou de fazer que é pular o nome desse tipo de perna é perna saltatória, certo? e ela permite aos gafanhotos e grilos e esperanças darem esses saltos O Proscopie é uma família de gafanhotos que não possuem asas pelo menos a maioria deles são ápteros, não possuem asas mas por possuírem a perna saltatória eles são da ordem Hortótera e são da sub-ordem Selífera porque a maior diferença entre as duas ordens é o comprimento da antena a antena do Manemaga, não sei se está dando para vocês verem ela é bem curta, chega a ser menor que a cabeça então eles fazem parte da ordem Selífera a ordem Hortótera, que é a ordem das esperanças os animais possuem a antena maior que a extensão ou igual a extensão do próprio corpo já o nosso amigo Bicho Paulo ele é um inseto da ordem Fasmatória a característica mais marcante dessa ordem é o aspecto corporal desses animais que eles se assemelham muito a gravetos ou folhas e a maior arma deles na natureza é a camuflagem então nosso amigo aqui está querendo um pouco mais de intimidade então você vê a diferença maior entre os dois está na perna, além de ter outras diferenças o hábito alimentar dos dois é parecido eles possuem um aparelho bucal mastigador ou seja, eles mastigam a comida porque outros insetos possuem aparelhos bucais mais distintos seja para se alimentar de néctar ou se alimentar de sangue o bicho-pau possui os seus três pares de pernas ambulatórias ou seja, ele não tem a capacidade de pular então se você encontrar um animal como esse aqui que está na minha cabeça e ele pular você já vai saber que ele não é um bicho-pau a gente vê também, usando como exemplo esses dois animais a situação de convergência evolutiva o que é isso? que a gente pode ver que o aspecto de camuflagem e de se parecer com gravetos surgiu duas vezes na história da vida tanto nos hortópteros, gafanhotos e grilos quanto nos fazmatórios que são os bichos-pau e os bichos-folha então galera, é basicamente isso né eles são inofensivos então muita gente pode ser que tenha medo porque é um inseto e a galera tende a achar um inseto que é um bicho perigoso até mesmo nojento ou asqueroso mas eles são incapazes de fazer mal algum a gente o bicho-pau principalmente o maior mecanismo de defesa dele é esse camuflar então eu vou deixar ele aqui pra ver se ele mimetiza o movimento de um galho pra vocês verem que quando ele tá estressado tá vendo ó o balanço corporal que ele tá fazendo agora é mimetizado como se fosse o vento batendo batendo nos galhos mas no simples, quando ele se sente ameaçado é essa posição que ele fica ele não se mexe finge que é um graveto pra que os outros animais não venham a predá-lo porque ele é sim um animal bem fácil de ser predado porque não apresenta nenhum tipo de defesa nenhum tipo de morfologia capaz de de se defender então é basicamente ele fica parado se você estressar ele um pouco ele vai ficar se mexendo ele não quer agora mas ele fica mimetizando ele fica mimetizando o movimento do vento no galho já os foscopides são mais ativos né não sei se ele tá aqui na minha cabeça mas eles também conseguem ficar parados e imitam basicamente esse movimento do bicho pau então é isso galera espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais então quando você vê um bicho pau pulando não é um bicho pau valeu